Uma forte chuva atingiu Guariba na noite desta quarta-feira e causou estragos em alguns pontos da cidade. O forte temporal deixou ruas completamente alagadas, impossibilitando a passagem de veículos e pedestres. A água chegou a invadir algumas casas, pegando muita gente de surpresa. Apesar dos transtornos, não há registros de feridos.